Ô, tem câmera lá? É isso aí, ó. O Arraial, o Arraial da TVBV. A festa começou meio-dia. Legal. Olha, qual é a emissora de televisão que faz isso? Que legal, Adilson. Parabéns, meu irmão. Parabéns, doutor Saul Brandalize. Tava mais de 50 pessoas aí, né? Desde o meio-dia, né? Aí tem uma festa, eu ganhei ali um aparelhinho lá, ganhei um aparelho pescando, que eu nem sei o que. Ninguém sabe definir o que é aquilo ali. Acho que é possível. A fogueira, já acabou a fogueira aí? Essa é a fogueira, vai mais um pouquinho para a esquerda. Entendeu? Tá mostrando só um pouco. Tô mostrando nem a metade. Aí o Marcelinho, presente. Parabéns à visão da minha direção, confraternização de toda a equipe da TVBV, TV Barriga Verde. Ó, legal. Mas como tem comida gostosa. Agora, para quem tem problema de diabetes, é sacanagem, né? É sacanagem. A fogueira, tinha uma fogueira aí de 3 metros, né? Mas já começou ao meio-dia a fogueira, a começou a estar lá, já está baixinha a fogueira. Legal. Parabéns, Adilson, parabéns, doutor Saúl Brandalize, os funcionários do grupo Barriga Verde, e nós todos os apresentadores nos sentimos honrados por esta visão. Isto é visão empresarial. Por favor. Só ontem que não dava com o tio Adilson, ontem chegou isso aí para mim assim. Aqui, ó, o diretor. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, tu vai apitar o jogo. Tu vai apitar o jogo. Ô, prepara para metalhar aí, ô, 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 raro. Faz apitar o jogo. Mas não esquece, quando eu chegar na bola, você já sabe, né? Bom, entendi o recado. Isso é uma intimidação. Aí, cheguei para o japonês, o japonês que estava abrindo tudo. Meu Deus, o cara tinha sorte para tudo. Aí, japonês, a hora que o doutor Adilson chegar e for chutar, se tu pegar a bola, eu vou dar pé onde eu vou te botar. No olho da rua. Não deu outra. Passou três bolas. Vem cá, meu amor. Vem cá. Ela está presente. Música Maestro. Dançando ela é a Siana. Música